Aí é mais uma super produção do DJ Wagner, pra galera de Guarapuava, galera aí do Guarapuava, bolinha da maionese, vai vendo aí Guarapuava, Paraná Aí é mais uma super produção, mais uma qualificação DJ, galera representando a quinta parte do Paraná É nóis por aqui DJ Wagner, o próprio original, o DJ oficial dessa galera, vai vendo Obrigado